Olá amigos, grandes ideias, programa sempre amigos, nessa sexta-feira, dia oito de setembro de dois mil e vinte e três. É uma grande alegria estar na companhia de você que está na audiência. Uma saudação especial aí, o pessoal do litoral que está nos assistindo também, o pessoal da Serra Gaúcha, empresários que nós convidamos e estão na audiência aí, acompanhando o programa sempre amigos. Quero mandar um abraço aí para a Veridiana, ela que é diretora de turismo e também indústria e comércio da cidade de Pinhal. Já que confirmou a presença, vai estar conosco na noite do Oscar, embora ela faça parte do litoral norte, ela vai estar recebendo o troféu Oscar da competência na Serra Gaúcha. Então nós temos essas duas opções aí para as pessoas escolherem. Então nós temos essas duas opções aí para as pessoas escolherem. Então nós temos essas duas opções aí para as pessoas escolherem. Então nós temos essas duas opções aí para as pessoas escolherem. Então nós temos essas duas opções aí para as pessoas escolherem.